Oi gente, o vídeo dessa semana materno é sobre que podemos e como podemos fazer para que os bebês e as crianças, não tão bebês, porque já estão em uma fase de comer, comam na hora certa e comam também. Não sei exatamente como é que eu vou nomear esse vídeo, vou dar uma olhada depois e vou ver como vai ser o nome. Mas na verdade são dicas que eu quero compartilhar com vocês de como eu lido com a questão do bebê às vezes entrar numa fase de simplesmente não querer comer ou de simplesmente querer começar a escolher comida ou comer na hora errada e depois na hora certa a gente não conseguir, ele não conseguir comer nada. Então são dicas que realmente eu uso, na verdade eu nunca, nunca foi uma coisa assim que eu pensei muito sobre o assunto, pra mim sempre fez muito sentido e eu não tive nenhum problema com relação a isso, tanto que nenhum dos meus filhos teve essa fase assim de escolher comida ou de não gostar do que eu faço ou querer outra coisa, ou enfim, ou não comer, ou querer comer na hora errada, ficar fazendo manha e tal, e birra pra comida, eu graças a Deus, nos meus três filhos eu não tive. Aí analisando as coisas que eu fiz, eu vejo que muitas mães têm esse problema, então analisando um pouco como eu faço, a maneira que eu faço, eu resolvi fazer um vídeo falando o que eu acho bacana, que talvez sejam aí umas dicas legais pra que ajude, né, pra que ajude os bebês a comerem a ser menos manhosos nessa hora, na hora da comida. Assim, primeiro de tudo eu acho que eu vou começar com o principal, que eu acho que são duas coisas principais que a gente tem que levar em consideração antes de começar a falar sobre as dicas. Paciência e insistência. Assim, você tem que ser, se teu filho é teimoso, se tua filha é teimosa pra comer, você tem que ser mais teimoso que ele. E aí que tá a insistência. Então você tem que insistir, não tem essa assim, ele não gosta ou ela não gosta. Pra falar a verdade, nenhuma fase é ele não gosta, até a gente adulto, eu quando tinha 18 anos não comia certas coisas e hoje eu como. Então não existe uma coisa assim, fulano não gosta, ou ele não gosta, ou o bebê não gosta e não dá mais. Não existe isso. O paladar vai mudando, o bebê vai conhecendo outras comidas que vai mudando o paladarzinho deles e quando eles comem às vezes a mesma comida, às vezes temperada de um outro jeito ou feita de uma outra maneira, eles adoram, entendeu? Então assim, primeiro de tudo, anular essa coisa de meu bebê não gosta de tal coisa. Aí você não cozinha mais ou não faz tal coisa porque você, na tua cabeça, teu bebê não gosta de tal coisa. Então não existe isso. Isso na verdade não existe nem com os meus filhos maiores, de 10, 9 anos. Eu lembro que o Nicolas não gostava de alface. Ele não comia alface de jeito nenhum. E daí esses dias eu fiz um sanduíche de atum e eu não tava nem aí, nem lembrava e se eu faço alface tem que comer e ponto final. E esses dias eu tava fazendo um sanduíche e fiz um sanduichão de atum com umas três folhas de alface, assim, bastante alface e patêzinho com atum, né, que eu faço. E dei. Ele comeu inteiro. Aí tá, eu nem me dei conta. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ah, eu quero mais um sanduíche. Daí eu falei, igual? Porque o segundo eu dou a opção daí, né, porque já comeu o primeiro, então o segundo eu dou a opção de tirar alguma coisa que não gostou. Você quer igual o primeiro? Dele igual. Da mesma coisa, não tira nada. Daí eu falei, até o alface? Perguntei porque daí eu lembrei que ele não comia. dele, até o alface. Daí depois de comer os dois, ele falou, mãe, eu descobri que eu amo alface. Tipo, antes eu detestava, hoje eu amo. Então, assim, então é muito assim, de como, de que comida você mistura junto. Então, talvez o alface no sanduíche ele curtiu. E, enfim, então não existe essa coisa de meu filho não gosta. Então, aniquila isso. Isso tá, aí que tá a insistência, de você realmente insistir em todos os cardápios. o mais variados possível. Então, não ponha na tua cabeça que não gosta e comece a deletar da tua vida aquele. Não. Vai insistindo, cozinha de outro jeito, faz de outra maneira, amassa, faz purê, faz outra coisa que uma hora vai. Entendeu? Paciência. Muita paciência. Por quê? Quando o bebê começa a perceber que aquilo é uma coisa muito grande, quando ele começa a sentir a tua ansiedade com relação à comida, ele começa a dar, opa, é óbvio que isso é tudo inconsciente, né? O bebê não pensa, não tem essa, né, esse jeito de articular os pensamentos desse jeito. É tudo inconsciente. Mas, inconscientemente, é isso que acontece. Ele pensa, opa, isso é uma coisa importante pra mamãe, então, assim, quando eu quiser a atenção dela, ou quando eu quiser colo, ou quando eu quiser qualquer coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção dela justo nisso. Então, eles começam a querer chamar a atenção, a pôr você, porque quando eles estão comendo, às vezes você não dá atenção, né? Você deixa lá, ele tá comendo, vou fazer outra coisa, vou deixar ele comendo. Não tá dando atenção, porém, quando eles param de comer, você fica na frente deles. Vamos, filho, come, come, insistindo. Então, você tá dando aquela atenção e ele gosta da atenção que você dá. Por mais que, às vezes, seja negativa, que, às vezes, você esteja brigando, mas, mesmo assim, é uma atenção. Então, assim, não faça com que essa hora seja uma maneira de dar ou não dar atenção. A comida tá ali, sabe? Deixa. Se você olha, vê que ele não vai comer, vê que ele não tá comendo, deixa, continua, não dê nada. Mesmo que peça outra coisa, não dê, deixa. Eu tava lendo uns textos que falam que a comida tem que estar na frente da criança, é óbvio que você não vai ficar sentando na cadeira durante todo esse tempo com o prato, daí a criança começa a se revoltar e ficar na cadeira, óbvio. É igual eu faço com a minha bebê. Ela começa a comida na cadeirinha dela, que ela tem uma cadeirinha de alimentação, que é ótima, que eu amo, e ela começa ali. Mas, às vezes, ela enche o saco de estar sentada ali, então, no fim da comida, tipo, quando ainda sobra, ainda falta um pouquinho, ela começa a se espermear pra sair da cadeira. Aí eu tiro o prato, ponho numa cadeira, né, que é da altura dela, ponho numa cadeira assim embaixo, ou numa mesinha que eu tenho da sala pequena, tiro ela da cadeira e deixo ela com acesso ao prato dela. E ela termina toda a comida. Ela vai andando, aí volta, pega o que terminou, aí onda, volta. Não é o ideal, o ideal é que coma, mas como ela tem um ano e oito meses, eu ainda prefiro que ela acostume a comer toda a comida, aí depois, quando ela estiver mais velhinha, eu já começo a falar sobre a importância de estar sentadinha, de bababá, então não insista nessas coisas, que às vezes não é a hora ainda de pegar no pé. Afinal, você já deixou, eu já consegui que ela ficasse na cadeirinha ali, todo o começo da refeição. Então, o restinho da refeição já não é tão importante. Então, o restinho ela pode comer de outra maneira. Então, eu tiro ela da cadeirinha, coloco o prato pra que ela tenha acesso, aí ela acaba olhando, vendo a TV, volta no prato, come, porque na hora da refeição ela não vê TV, né, na hora da refeição a cadeirinha fica na cozinha e a sala que fica a TV, né. Mas igual, quando tá terminando o prato, eu tiro, tiro ela da cadeirinha, eu ponho ou na mesinha da sala, ou prato, ou mesmo rela, às vezes pego o prato dela que eu ponho na cadeira ali na cozinha, ela pega o pratinho dela e leva ela pra sala pra ver TV e terminar a comida, e ela termina. Então, quando eu olho, eu vejo o prato dela, tá todo limpo, ela terminou no fim, ela termina a refeição dela vendo, ou fazendo outra atividade, porque enche o saco, às vezes, de ficar sentada ali numa posição só e terminar toda a comida. Então, isso eu faço. Eu tava lendo um artigo que parece que a criança tem que ter acesso ao prato durante 30 minutos, no mínimo, até ela começar a comer. Então, assim, dê acesso à comida dela e deixa. Não fique insistindo, não dá atenção. Essa é a hora de comer, você pode falar, vai papá, vai papá. Você pode começar a insistir assim, vai papá, não vai papá, vai papá. No mínimo, 30 minutos. Nesses 30 minutos, ela pode demorar 20 minutos, mas se ela ver o prato tá ali, tá papá, ela começa a comer do nada. Então, assim, tenha paciência, tenha calma, que em 30 minutos é normal a criança, sabe, é normal a criança ficar olhando e não comer. Então, durante 30 minutos, às vezes, tem crianças que demoram 20 ou 30, e daí, pum, resolve comer. Entendeu? Aí vai no prato que tá ali, acessível a ela, e daí ela começa a comer. Então, sempre deixa acessível a comida. Por mais que ela não esteja comendo, tá ali, tá acessível e vai fazer outra coisa. Não fica dando atenção, porque senão daí volta naquilo que eu falei. Entendeu? De dar muita importância. A atenção, ela vê que ela consegue a tua atenção quando ela não come. Pronto. Aí que ela não vai comer, porque daí ela vai querer a tua atenção. Então, assim, insistência e paciência. Insistência, tanto pra servir, pra insistir, não deixo aqui, não vou tirar o prato ainda. Tanto isso, quanto nas opções da comida, insistência também. Entendeu? Não gostou do feijão assim, faz o feijão assado. Não gostou do feijão isso, faz o feijão virado de feijão. Não gostou do tomate picado, faz o tomate inteiro. Enfim, insistência. E calma e paciência, tá gente? Outra coisa, os horários. É interessante ter um horarinho pra que a criança se situe nessa fase, assim, até uns dois anos e meio, três. Eles são muito, assim, com a agendinha. Então, eles gostam de sentir o que vem depois, de saber o que vem logo depois. Então, é interessante que haja um, sabe, uma rotina, principalmente de horários. Aí você fala, ah, Karine, mas eu sirvo, sei lá, meio dia e até meio dia e meio, uma hora da tarde, a criança ainda não comeu. Bem, tira, a ideia é comer de duas em duas horas. Tira a comida, o que que eu faço? Eu passei isso com o Thomas agora, uma época, agora eu me lembrei. Mas bem pouco, assim, mas o que eu fazia era o seguinte. Era meio dia, que era o almoço dele, eu dava almoço, ele não comia nada. Não comia, e eu deixava o almoço ali, até quase uma da tarde. Não comia, não comia, não queria comer, não queria comer. Beleza. Dava água, água, eu sempre dou, água tem sempre que dar. Beleza, não quer comer, ótimo. Guardava a comida, enrolava no potinho mesmo, enrolava naqueles papel de plástico, né, aqueles papel, aqueles papel, né, não é papel plástico, né, aqueles papel. Enrolava e guardava na geladeira. Duas e meia, lá por duas e meia, três horas, eu sabia que ele tava com fome, né, porque já faz duas horas que ele teria que ter comido e não comeu. Então, lá por duas e meia, o que eu fazia, ele já tava chorandinho e tal, era fome. Então, o que eu fazia, pegava o mesmo potinho do almoço, o mesmo, esquentava e dava o mesmo potinho. Às vezes, ele era corajosinho e ainda insistia, porque ele esperava que eu mudasse, que eu desse outra coisa pra ele. E é isso que às vezes as crianças pensam. As crianças falam, bom, beleza, não vou insistir, não vou comer e daqui a pouco a minha mãe me dá outra coisa pra comer. E beleza, e aí você fez um, você acabou de, né, gerar uma criança manhosa pra aquela comida. Ela não quer aquela comida, ela quer outra, entendeu? E ela sabe que você vai dar em algum momento outra, então ela não vai, enfim, comer, entendeu? Ela vai esperar até que você acabe a tua paciência e você dê outra coisa pra ela. Já com o Thomas eu não fazia isso, com o Thomas ele esperava isso. Então, ele daí depois reclamava, aí eu esquentava a mesma comida. E às vezes ele era corajoso e dizia não ainda. E eu deixava ali, o acesso ali, pra ele até três e meia. Gente, a criança não morre de fome. Ficar com fome é uma coisa normal. Eu sei que a mãe às vezes tem uma agonia em pensar, meu Deus, meu filho vai ficar com fome, meu Deus. Gente, ficar com fome é uma coisa normal, você fica com fome, entendeu? A gente às vezes tá na rua, a gente fica com fome, mas a gente pensa, não, não vou gastar, vou chegar em casa, daqui a pouco tô indo pra casa. Então, a gente fica com fome às vezes no caminho até chegar em casa. Fome é uma coisa normal, não tem problema. Então, não fica desesperada. Eu sei que o primeiro instinto da mãe é dar alguma coisa pra não passar fome. Mas calma, não precisa. E ele tá insistindo. Então, se ele tá ainda com manha, é porque não tá com tanta fome. Porque se realmente tivesse com fome, ele comeria o que tivesse na frente. Então, eu partia desse princípio. Então, eu esquentava e deixava. Ele ainda assim, às vezes, insistia em querer outra coisa. Eu simplesmente não dava e deixava aquele prato ali. E tinha uma hora, um momento, que ele simplesmente desistia de lutar e comia toda a comida. E ele comia o prato inteiro. E daí eu voltava no horário normal, seis horas da junta e tal. E ele fez isso, acho que uns dois ou três dias, até ele ver que eu não mudava a comida. E que ele teria que comer a comida que eu apresentava pra ele. Até que ele desistiu e até hoje, tá com oito anos, ele come simplesmente qualquer comida que eu ponho no prato dele. A Elisa não precisei fazer isso. A Elisa nunca, sabe, sempre foi. Mas também foi aquilo, nunca dei muita bola. Dei, eu deixava a comida ali. E mesmo quando eu via que ela não tava comendo, eu procurava não ficar ansiosa, não mostrar interesse. Olhar e falar, filha, eu não tô afim de comer? Eu não quero comer? Beleza, sai da cadeirinha. Deixava o prato acessível na cadeira, tirava ela da cadeirinha e largava. Deixava aí mais uma meia hora, 40 minutos. Via que o prato, o prato geralmente já tava limpo. O prato geralmente ela deixava bem pouquinho. Se ela fosse deixar, ela deixava bem pouquinho. Aí eu já jogava. Então assim, não dê muita atenção quando eles não tão comendo. Porque eles daí, daí que não vão comer mesmo. Porque eles vão querer ficar com a tua atenção. Não dá outras opções, gente. Não é McDonald's. Eu sempre falo pros meus filhos, aqui não é McDonald's. Se você quer opção, você vai no restaurante, sabe? Lá tem uma carta e paga, né? Aqui é o que a mamãe faz. Ponto final. Eu não dou opção. Nem pra beber, nem pra ninguém. A comida é essa e não gostou de beber água. Simples. E tem que comer toda, entendeu? Então eu não dou outra opção. O que eu faço é aquilo que eu falei. Quando não insiste em não querer comer, não querer comer, eu guardo simplesmente. E dali a uma hora, uma hora e meia, eu ofereço de novo a mesma comida. Entendeu? Em algum momento vai comer, porque tá com fome, né? Em algum momento a fome vai realmente bater. E vai comer e vai comer tudo. Então, assim, pensa assim. Se tá negando, se tá fazendo manha pra comida, é porque não tá com tanta fome, assim. Se a mãe tivesse com fome, comeria. Assim de simples o pensamento. Então, assim, muita calma, insistência, não dá 500 opções. Não é McDonald's na tua casa, você não pode fazer 500 opções, assim. Porque senão vai ficar acostumada a ter 90 opções. Ou vai, como muitas crianças aí, só comer, sei lá, macarrão, arroz e batata com ketchup. Entendeu? Eu já vi crianças que, ah, não, meu filho só come arroz, macarrão e batata. Pronto. Não comia mais nada. Arroz, feijão. Não, arroz, macarrão e batata. Eu falei, gente, aí é claro que tem anemia, é claro que tem tudo, né? Porções. As porções pequenas, gente. Não bota porção enorme. Bota umas porções normais, que você sabe que a criança vai comer. Que senão você fica daí com... Quando você vê, porque às vezes a criança já comeu bastantinho, você olha o prato, ainda tá cheio. Entendeu? Então vai te dando uma agonia. Coloca umas porçãozinhas normais, entendeu? Pra minha filha de um ano e oito meses, eu coloco cerca de quatro colheres de comida. Quatro a cinco colheres de comida. Mais ou menos isso aqui de comida eu coloco. Aí se eu vejo que ela tá querendo mais, eu dou. Se eu vejo que ela gostou muito, igual ela gosta muito de macarrão com carne moída. Então com molho de tomate e carne moída. Então quando eu vejo que ela realmente gosta, eu dou um pouquinho mais. Mas na maioria das vezes ela come tudo e daí toma o suquinho dela depois, né? Eu expliquei opções de comidas e lanches num vídeo anterior da semana passada. Então se vocês querem ver opção de comida, opção de lanche, tudo que eu dou... De comida não, só de lanche. Eu vou fazer um só de comida, de refeições principais logo, logo. E é isso, gente. Porção pequena. Então eu falei horários, manter o horário, rotina e tal. Na medida do possível, a criança insiste em comer alguma coisa antes. Ou comer, dê alguma coisa que não vá cobrir a barriga dela. Por exemplo, tem coisas que você, por mais que você coma, não vai te tirar fome. Sei lá, mexerica, tangerina, né? Que falam, em alguns lugares falam mexerica, outros. Mexerica, tangerina, por mais que você dê pra criança, não vai matar a fome dela. Não vai fazer com que ela substitua pela refeição. Então mesmo que esteja aí perto da refeição, ela pode comer uma tangerina, uma mexerica, uma laranja. Que mais? Kiwi também parece que não... Esses cítricos, assim, não cobrem o estômago. Abacaxi, né? Às vezes você pode cortar abacaxi e dar também não vai matar a fome dela. Algumas frutas matam a fome, né? Que é a questão da banana, do abacate. Esses aí já matam, já pesam mais. E daí já pode ser que ela dificulte pra ela receber a refeição. Então, assim, se insistir muito pra alguma coisa, tá chegando a hora, tá uma hora do almoço. E você não quer dar nada, mas a criança tá insistindo demais. Faz isso, corta uma laranjinha e dá pra ela. Corta uma mexerica, corta um abacaxi. Então, ter essas coisinhas pra que não mais bolacha, essas coisas, tudo mata a fome, gente. Pão, sabe? Banana, abacate. Essas coisas são mais pesadas e mata a fome. Daí não adianta. Aí na hora do almoço, na hora da janta, não vai comer. Então, opte por essas coisas assim, que por mais que coma, não enche a barriga. E essas frutinhas, além de ser saudável, além dela, da criança, estimular a criança a comer fruta, ainda não vai matar a fome, não vai estragar a fome da criança pra próxima refeição. E é isso, gente. E insistência e paciência, tá? Eu, relembrando de mais dicas, relembrando de mais coisas, vou colocando no site, no canal. Você que não se inscreveu, se inscreva, se você ainda gosta, se você gosta desse assunto. Eu sempre, toda semana, tô falando, tô dando dicas, porque, na verdade, eu vou lembrando. Nunca um vídeo tem absolutamente tudo. Eu vou lembrando, vou anotando, daí faço outro. Possivelmente eu vá fazer um sobre refeições, como eu monto as refeições aqui em casa, como eu monto a comida, a quantidade de opções, não opção, mas... A quantidade, enfim, de coisas que eu gosto de ter sempre, né? Todos os legumes que eu gosto de ter, eu congelo muito legumes. Então, vou explicar direitinho como que eu congelo, congelo frutas, como que eu faço depois. Então, é isso, gente. Então, possivelmente vai vir mais vídeos sobre isso. Espero que você tenha gostado. E se inscreva se gostou, se você não é inscrito ainda. E até os próximos vídeos, tá? Beijo, tchau.